O Acaúan cantou Toda chuva foi embora Toda natureza chora Pois a seca vai chegar Nordestino é castigado Sua pena vai pagar Quando canta o Acaúan É tristeza no sertão O seu canto cai zagou Tristeza de isolação Carcará fazendo a lei Meu Deus, que judiação Só se ouve a Acaúan A terra vira braseiro A gente vai caçar água Na raiz do um buzeiro Deus e homem esqueceram Do nordeste brasileiro A constantly tingo O que é? A seja, então O que é? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.